Quando a noite caiu Louradona que eu te fuga na panela Te chocou logo que me viu Estampado desejo de dar chega E eu jogando a panela enquanto o balanço lança Louca na madrida, fuga na noite é uma criança E quando a burra ela dança Porque sabe que me ganha Foda que pariu Louradona que eu te fuga na panela Te chocou logo que me viu E eu jogando a panela enquanto o balanço lança Louca na madrida, fuga na noite é uma criança E quando a burra ela dança Porque sabe que me ganha Foda que pariu Vai, vai, calma Bandura na madrida, fuga na panela Mãe, bandura na madrida, fuga na panela A batida, fuga na panela Obrigado.